Oi gente, tudo bem com vocês? Aqui é a Adele, aqui do canal Deixando Rastro. E gente, nessa noite eu queria indicar pra vocês, gente, algumas combinações, né? A gente vai fazer algumas combinações de quatro fragrâncias aqui com alguns hidratantes corporais mais frescos, tá? Pra usar nesse calor. Sim, tá chegando calor, minha gente, tá chegando calor. Na verdade, pra muitos lugares já chegou esse calorão que tá fazendo, tá? E tem algumas fragrâncias e alguns hidratantes também que juntando nessa fragrância vai amenizar muito esse calorão que tá fazendo, tá? A gente vai se sentir muito mais refrescada. E eu vou indicar pra vocês aqui algumas combinações de hidratantes e perfumes e colônias por aqui, tá bom? Vão ser quatro, tá gente? E se você gosta desse tipo de vídeo aqui no canal, já sabe, né? Deixa um like aí pra ajudar nesse vídeo, tá bom? Se inscreve no canal pra sempre tá por dentro aí, recebendo dicas de comprinhas de farmácia, produtos de farmácia, que é o forte aqui do canal, tá bom? E resenha de alguns perfumes por aqui. Vamos começar, gente, com alguns perfumes, assim, com uma fragrância que ela é puro frescor. Eu acho que quando fala em perfume limpo, perfume clean, aquele perfume, assim, que é como se você, assim, você olhasse pra um riacho, assim, transparente, sabe? De tão fresco e assabonetado e atalcado que ele é. Pur Blanca da Avon. Sim, Pur Blanca da Avon é uma das fragrâncias que vai ter aí a combinação dela feita por aqui. E o Pur Blanca é um perfume fresco, é um perfume atalcado, é um perfume assabonetado, é um perfume com flores brancas. Então, ele é, como o frasco já mostra pra gente, ele é isso que a gente vê no frasco. Um perfume bem limpo, um perfume clean, um perfume que até é meio minimalista, né? Você vê aqui que isso não tem muita informação. Você tem só aí um frasco todo transparente, com o nome dele no meio e a tampinha toda prateada. Ele é isso mesmo, acho que o frasco representa a fragrância que é totalmente fresca. Ele é um banho no meio do calor. É um banho sem a gente abrir o chuveiro, só que a fragrância você sente, assim, aquele... É uma pulverizada, assim, que é como se fosse uma fumaça de sabonete, sabe? Parece, assim, que você tá tomando um belo banho. E o que é que eu vou ter pra usar com o Pur Blanca tradicional da Avon? Eu tenho uma fragrância que é o Monange, que ele é de farmácia, né? É um daqueles hidratantes mais baratinhos, mas que ele hidrata muito bem e que ele fica muito bem também com o Pur Blanca, que é o Monange de iogurte com aveia. Sim, eu vou fazer essa combinação porque é uma combinação que dá certo. Eu gosto dessa fragrância, eu acho que o Monange de iogurte com aveia, gente, ele tem esse frescor também. Eu até indiquei ele, eu fiz um vídeo na semana passada falando sobre três hidratantes corporais pra usar nesse calor. Ele tava lá no meio deles, então é uma fragrância, gente, que combinando com esse assabonetado e atalcado aí que tem esse Pur Blanca, ele fica verdadeiramente um banho e aconchego. Acho eles um cheiro confortável. O iogurte com aveia tem um cheiro super confortável. Eu acho que vale a pena vocês conhecerem. Se você não conhece ainda o cheiro desses hidratantes, você pode ir na Americana aí que você vai encontrar deles por lá. Aí você abre, você sente a fragrância, você já vai... Logo na tampinha você já vai sentir o que se trata aí, esse Monange aí que é maravilhoso, tá? Essa combinação aqui é pra ajudar você aí nesse calorão que tá chegando, Pur Blanca da Avon, que é um perfume bem baratinho, mas esse baratinho aqui de farmácia que é o Monange, tá? Então combino ele com esse aí e fica maravilhoso. Vamos continuar de Pur Blanca? Eu tenho mais um Pur Blanca aqui que ele é muito fresco, é um Pur Blanca que ele foi lançado há pouco... Eu acredito que ele foi o penúltimo a ser lançado, né? Lançaram outro que também é fresco, que é o Serenity da Avon, tá? Esse Pur Blanca aqui, gente, é um Pur Blanca que é mais... Como é que eu posso dizer pra vocês? Ele é mais alegre. Digamos que o Pur Blanca ali é mais sério, sabe? Esse aqui é mais dia a dia. Ele é mais assim, luminoso, sabe? Como se ele fosse até meio solar. Ele tem aquelas... Ele tem uma fragrância, gente, que logo quando a gente borrifa ele, você sente uma fruta, né? Que parece uma pera, né? Eu sinto isso nesse Pur Blanca serenity. E em seguida ele vem com várias notas de flores, Só que flores diferentes do Pur Blanca tradicional Que seria flores amarelas, como se fossem margaridas, como se fossem lírios amarelos, sabe? Como se fossem várias flores assim Ele exatamente também, eles conseguiram representar no frasco, né? Esses desenhos de flores amarelas Giraçóis, sabe? Ele tem, gente, um floral no meio, sabe? Que ele lembra também aquele frescor da manhã Como se fossem, assim, você tá abrindo a janela e vem aquele sol brilhante assim no teu rosto Irradia, assim Ele é bem dia a dia Acho que é um perfume muito bom pra ele trabalhar Também acho que é um perfume muito bom pra trabalhar Pra, sabe? Pra ser em lugares assim que não vai incomodar ninguém Mas você vai se sentir cheirosa e vai se sentir, sabe? Tomada banho também É muito fresquinho É muito dia a dia e é solar também, tá? Uso ele com um Monange Q10 firmador Esse aqui é um Monange bem querido, tá, gente? É um Monange que... Ele é bom Ele tem um cheiro fresco Ele tem um cheiro... Essa vitamina C, né? Que ele promete aí, né? O Q10 Além dele ter uma hidratação super legal Ele tem aí a vitamina C e E, né? E, gente, é uma fragrância que não costuma incomodar Mas ela tem uma fixação bacana Ela dá uma projetada sim, tá? Então, se você passar muito assim Pode ser que você, né? Você fique assim meio... Porque ele tem uma projeção legal, tá? Esse firmador aí Ele é firmador mesmo, Odel? Então, se ele for usado constantemente só ele Acredito que pode ter uma eficácia melhor Por exemplo, na cerulite da coxa, né? Mas tem firmadores melhores, tá? Esse aqui é o mais baratinho da farmácia, tá bom? Eu não costumo usar só ele Porque tem outros hidratantes pra usar Então tem que intercalar um entre um e outro Então não posso dizer especificamente pra vocês Se ele é o firmador mesmo Mas acredito no potencial da Monange Que eles têm uma fragrância E uma textura muito boa, tá? Aqui atrás eu vou deixar pra vocês darem uma lida aí, tá bom? E essa combinação é muito boa Porque tem aí a vitamina C, né? Tem uma coisa que lembra laranja nessa fragrância aqui Né? Olha só eu tortando ele todo, gente E esses dois aqui combinam muito Essa é a combinação que eu faço Desse tipo o blanco Cheirosíssimo É frescor da manhã É sol brilhando no teu rosto Maravilhoso Aí, gente, vou indicar uma Uma colônia, né? Da Avon Que a Avon vai reinar aqui, tá, gente? Eu deveria ter mudado o vídeo Só pra coisa da Avon Mas quando fala em perfumes frescos A Avon, ela sabe fazer o negócio E esse aqui é Aquavibe Chipre, tá? Eu vou indicar Aquavibe Chipre, gente Pra dias quentes, tá? Pra esses dias mais de calor Essa combinação que eu vou fazer aqui É desse Chipre Falando um pouquinho do Chipre, gente O Chipre, ele, apesar desse nome Ser um pouco assustador, né? Deveria ser fresco o nome dele, né? Mas o nome é Chipre Ele é verde, ele é herbal, tá? Eu acho que ele tem uma fragrância Que é mais herbal Uma fragrância que ele é mais assim Como se você estivesse numa grama De dia, assim, no sol No sol, assim, ao mesmo tempo na grama Com um riozinho na frente E aquele vento, sabe? Porque sempre que eu uso, gente É como se eu estivesse Num lugar bem verde, sabe? Não digo numa floresta Porque ele não tem aquele cheiro de mato Que incomoda Eu não acho, gente Apesar de ser assustador, né? Você olha assim Quem não gosta de fragrância verde Vai olhar Não vai pegar isso aqui de jeito nenhum, gente Mas Ó, ele tem uma coisa Que lembra banho Ele lembra banho mesmo Logo no borrifador Quando você sente Você sente essa coisa Que lembra uma coisa herbal Né? Uma coisa mais ervas Como se você estivesse tomando Um chá gelado e tal Mas ele também tem essa coisa Assim, no frasco Que lembra Uma coisa meio Até como se fosse banho Não sei se seria um assabonetado, gente Mas Num frasco Ó, quando você destampa, né? Você cheira aí o frasco Igual se você pudesse cheirar isso aqui Você vai sentir um cheiro Que lembra também Até um pouco de alfazema, sabe? Se você gosta, né? Daquela alfazema mais antiga Mas ele não é igualzinho, não Mas ele lembra assim alfazema, gente Ele é uma fragrância Bem pós banho mesmo É uma fragrância Bem pós banho Bem veraneio Bem pra você Sabe? Se sentir assim Quando você tá no calor Você passa um dia Sabe quando a pessoa Passa a tarde assim No sol do caramba E aí chega em casa Ela quer tomar um banho E se refrescar? Essa aí é uma boa pedida, tá, gente? E o que que eu gosto De usar com ele? Eu acho que ele combina muito, gente Eu já fiz essa combinação E dá certo Que é o erva doce da Avon Também, né? O erva doce da Avon, gente Ele combina muito com o calor Ele refresca muito Agora, nem todo mundo vai gostar Porque esse erva doce Muita gente já pegou ranço Muita gente já enjoou desse cheiro É um cheiro que tu sente por aí Tá? Vou logo dizer a verdade Mas é um cheiro fresco, gente É um cheiro que realmente Não tem como dizer que isso aqui não é fresco, gente Isso aqui é como se fosse E ele chega a ser gelado, sabe? É como se Engraçado Mesmo quando ele tá no calor Parece que esse hidratante Ele tá sempre gelado Eu nem boto ele na geladeira, gente Mas eu acho até que Não sei, né? Se pode, né? Mas até que eu acho que daria certo Esses dois aqui combinam muito, tá? Que é o hidratante de erva doce aí Com essa aqua vibe Cheirosíssima da Avon Eu acho que isso aqui é um banho No meio do calor infernal, sabe? É um banho mesmo Aí, gente Continuando aqui de Avon Eu vou mudar pra Avon, gente É realmente o Avon Dessas quatro fragrâncias Depois eu faço outra seleção, tá? Sem ser perfumes da Avon Mas eu tenho que falar dele Porque esse aqui é uma água de colônia Muito gostosa Isso aqui foi uma grata surpresa Que é o jasmin verbena da Avon Né? Tenho falado pra vocês sobre ela Eu acho que é uma fragrância que Eu levaria pra praia Sabe? Eu levaria pro mar Eu levaria pra piscina Ele lembra, assim, você, sabe? Tá de roupa de banho Toda arrumadinha Como uma princesa mesmo Com a sua bolsinha de cesto, sabe? E seu chapéu de palha aí Indo pra sua praia Tá? Ele lembra isso Ele é um floral Tá? A gente tá falando aqui de um floral, né? Que ele tem a jasmin Mas também tem essa verbena Que dá um frescor muito grande Na fragrância O jasmin também dá um adocicado Das flores aí, tá? Ele tem Essa coisa da flor Da flor de jasmin Essa flor Ela deixa a fragrância Bem delicada Uma delicadeza Como se fosse sutil, sabe? Uma coisa Um charme na fragrância Esse jasmin Faz toda a diferença E esse verbena Deixa a fragrância também Com uma sensação de chá Eu sinto também Uma sensação de chá Talvez eu sinta mais nessa A sensação de chá Do que no chipre O chipre é mais um Como se estivesse saindo Assim com um sabonete Tomado banho Assim com um bom sabonete De verde Mas esse aqui Eu sinto uma coisinha De chá fresco Sabe? Fresquinho Um chazinho Sabe? Suave Você tá assim No calorão Tomando chá gelado Gente, ele me lembra muito Essa vibe, sabe? E sabe, gente? Que eu já fiz essa combinação E deu muito certo Que é Apesar de ser doce Ele não é um doce Que esquenta Ele é um doce Que refresca É o sedutor e ousada Da linha Encanto Da Avon O sedutor e ousada Gente, com esse aqui Combinou muito Eu gostei dessa combinação Fazia até um tempo Que eu não usava Esse sedutor aí O usada, tá, gente? Mas foi um dos hidratantes E da combinação Que eu não consegui mostrar Né? Nos usados da semana Por conta de ter Feito o ouvido mais rápido Tinha outras coisas Pra mostrar Mas não deu pra mostrar tudo Mas essa combinação Uma combinação muito boa O sedutor e ousada Ele tem amore e champanhe Como tá dizendo na descrição, né? Ele tem essa textura aqui Tem amore e champanhe Mas ele me lembra, gente Como se fosse um sabonete adocicado Então ele tem sim um adocicado Mas ele tem um refrescante Nesse adocicado Como se fosse um adocicado Puxado pra banho É um doce de banho, sabe? Como se fosse um mousse de banho Assim Então Eles dois Eles combinam muito Nesse calorão Eu acho que nesse calor Isso aqui fica muito E fica perfumado mesmo, tá? A pele fica perfumada Esse hidratante Deixa bem perfumado Então Não sei dizer pra vocês Se esse entrou No Né? No Corredor da morte aí Que a avó tá descontinuando geral, né? Eu sei que o roxo É o meu favorito Mas esse aqui Ficou muito legal Com essa fragrância E combina bastante aí Com esses calorões Se você gosta de um hidratante Mais adocicado Sem incomodar muito E que dê pra usar no calor Que lembra um sabonete também Sedutor e ousado Eu acho que ele lembra sim Um cheiro de sabonete E essa combinação Ficou super legal E eu gostei muito, tá bom? Um grande beijo pra vocês, tá gente? Essa foi a seleção aí De perfumes hidratantes Combinações com perfumes da Avon E hidratantes baratinhos E espero que vocês tenham gostado do vídeo Vou fazer mais temas como esse Com outros perfumes, tá? Não só com a Avon Um grande beijo Tudo de bom Fiquem todos com Deus E uma ótima noite pra vocês Ou dia Se você estiver assistindo esse vídeo No dia, tá bom? Beijo, gente Tchau 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 Tchau